Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A maconha é o bicho! E aí, guruzada do meu canal! Seja bem-vindo a mais um vídeo... O que passa na cabeça dela? Olha o demônio! Rapaziada, começamos mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada! Um vídeo totalmente diferente... Acertou! Teve o vídeo da lapada nas costas, que foi de estandália, rapaziada! O link tá aqui, na descrição desse vídeo! Iiu! E, rapaziada, hoje o vídeozão vai ser totalmente diferente, porque... As lapadas de hoje não vai ser com sandália, não, hein? Vai ser com soro de estilingue ou beca, eu não sei... Vai, não? Mas é muito viado! Isso, cara! Bora só na parte! Entendeu, rapaziada? Espero que vocês gostem desse vídeo! Curte, comenta, compartilha se você estiver gostando aí, ó! Não esquece de deixar o like, senta o dedo, mete o dedo, mete o dedo, hein? Dá lá em base pro dedo! Ah, mete o dedo, é? Mete o dedo! Ixi! Mete o dedo, né, pão? É! Olá! É, rapaziada, é isso aí, rapaziada! É isso aí, família! Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal! Ativa o sininho pras notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui, beleza? Então vamos escolher aqui a galera! Vamos tirar 0x1 primeiro pra formar as duplas! Mostra o soro aqui! Mostra o soro aqui! Dá uma padinha! Soro de beca, pai! Ou estilingue, eu não sei o que vocês chamam aí! E é isso aí, vamos começar o videozão! Que tá insano! Os patrocinadores aí, Pizzaria Rê, JS, não é não? Patrocinar aí uma camisa, tá ligado? JS! Celular aí! Patrocinar aí uma camisa aí! Não é não? Rê, nada paixão! Patrocinar aí uma camisa, tá ligado aqui, ó! É isso aí, ligão! Essa é, rapaziada! A gente fala zoando, mas tem os patrocinadores nossos aí que tá nos apoiando no canal, Pizzaria Rê, JS, Informática, né? Ei, mano, os caras fazem umas tatuagens pra nós aí, doido! Os caras dando negócio aí! Pra desenhar um pirocãozinho, viu? E o sabote! Eu não vou desenhar uma pirocãozinha na bunda de feio! Rapaziada, vamos que vamos pro vídeo! Nós estamos enrolando demais, espero que vocês gostem aí! Então, curte, comenta e compartilha! Então, simbora! Aí, os dois que saem agora, é os que nós disputamos, entendeu? É... É, 0-1! Tá, vai! Rapaziada, vamos começar agora tirando 0-1 aí, pra formar a dupla, né? Que vai competir! Então, simbora, vamos lá! 0-1! 0-1! Tá, não, viu? É, porra, é... É, os dois que saem agora, é a dupla! 0-1! 0-1! É, carinho, pô! Oi, moçada! E aí, você! Eita! Eita! Tá, carinho, você aqui! É, carinho! É, carinho! Vai! É, carinho! É, carinho! É, carinho! É, carinho! É, carinho, é, carinho! É, carinho, é, carinho! É, carinho! É, carinho, é, carinho! Oi, moçada! Vou matar! Rapaziada! Já montamos as duas aí? As duas que vai começar competindo, vai ser tênis! Vou matar! Vai, carinho, vai! Vou matar! Viu? Vai matar! Viu? Vou matar! Rapaziada! Vai começar! Eu, Igor, vai começar o vídeo, beleza, rapaziada? O sobrinho do estrinho já tá aqui, então vamos começar. Pode dar uma pausa aí. Pode vir na manutenção. Pede o papel na... Vai ser duas vezes só. Entendeu? Duas vezes? Vai dar... Pede a pedra azul, eu tô falando. Pede a pedra azul. Só duas, filho? Três rodadas, bora? Três? Não, é. Três, pede, velho. Mas é só duas ou duas? Três, pede a pedra. Tem papai também? Eu tô devendo, meu lobo, tô em casa. Eu tô devendo, meu lobo, tô em casa. Pega a pedra. Pega a pedra. Estou em pé. Eu tô falando. Sim, perdeu aí. Dois na dois, dois na dois. Ai, grava. Grava direitinho aí. Ai, tem que pegar os dois. Tem que pegar os dois. Tem que pegar aí, pai. Dá, vai. Vai, vai, vai. Vai direto. Lógico pelo fim, pegou a pedra do lado. O pokebron. Dois na dois, dois na dois. Agora você ganhou, agora você ganhou. O pokebron, olha aí, Thiago. É o que vai virar? É o que vai virar? Olha, o pokebron. Não, é o pokebron. Não, é o pokebron. É o pokebron. Calma, viagem. Calma. E aí, já perdeu, Igor. De novo! De novo! E o pau vai quebrar! Vai começar o batismo! Pedra, papel e tesoura, três vezes! Entendeu? Três vezes! Pô, foi uma... Não é nada ruim, cara! Não é negócio de dar, não! Não fala isso, não, Rupert! É! Não fala isso, não! Nada do não, Mike, que você ganha também! Olha aí, ganhou, Mike! Ganhou, morrer! Vai, vira, vira! Nada do não, nada do não! Nada do não, não! Viado! Mais uma! Chama! 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 Já acabou? Acabou, hein? Vai! Mais uma! Mais uma! Eita, porra! Agora você... Vai! Vou colocar bem aqui pra sentir a sensação da lapada! Aê, ó! Sensação forte! Mais dois de zero! Vamos matar! Eita, rapaziada! Agora vai ser... Willen! Mike! Chama! Chama no piseiro! Vai! Olha! Olha! Eita! Eita, meu! Brincadeira! Vai, vai! Chama! Que eu quero ver! Chama! reproche! Vai! klein! Vai! Vamos matar esse baro! Vai! 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 Você segura o macho mais pra frente! Vai! Olha! Olha! Eita! Eita, meu! disputa essa bundinha pra baixo! Ué, eu vou pegar a de uma B, véi. Ué, deu a estralinha, deu a estralinha. Última. Aê! Bate lá não. Bate lá não. Tá bom. Ah, não, ei, véi. Tá bom. Vai, louco. Vai, desgraça. Rapaziada! Agora é o Tonho Voz de Galinha. Aí a galera que tá torcendo pro Tonho Voz de Galinha aí. E torcendo pro Tonho Gueira. Tonho Gueira. Chama. Só começa. Olha. Eita, vai. Chama. Aê, aê. Já parou e vê o que se passa pela cabeça dela. Chama. Chama, chama, chama. Eita, porra. Vai. Não, 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 não. Vai, Tonho. Vai, Tonho. Vai, Tonho. Ó. Eita, ó. Tonho Gueira ganhou. Vai. Chama. Tem que ser com... Ser com lapada, meu filho. Chama. Não quiseram. Aê. Tem que ser com lapada. Não quiseram. Agora, quem bater fraco... Vai levar duas, né? Quem bater fraco vai levar duas, se perder. Quem bater fraco vai levar duas, se perder. Só bater... Tem que ser lapada. Se bater fraco, vai levar duas. Vai levar duas, se perder, viu Tonho. Eita, porra. Se bater fraco é quatro, Tonho. É. Se bater fraco é quatro. Vai, moço. Chama. 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 Vai, moço. Chama. Vai levar quatro. Confiar nos ROTI, hein? Ali se bater fraca, forte aí, você deixa o like aí, Tonho. Vai, moço. Vai para o seu... Vai, moço. Chama logo, Tonho. Quatro. Vai chama. Chama logo, Tonho. O outro diabo tinha botado o capa nas costas. A ver as caras, Tonho. Vou bater de tanto. Eita, vai tomar quatro. Já acabou. Tendo rodada. Agora vai quem? Agora vai eu, Igor? De novo? Ei! Vixe! Vixe! Vai sair pra eliminar! Vai sair pra eliminar, pô! Vai ganhar duas vezes! Vai! Rapaziada agora é eu e o Antônio! É! Tchau! Vai dois! Tá dois a um, hein? Vai dar! Olha aí, ó! Se fudeu, você for rogar de jeito? Não! Aí não é assim! Vira as costinhas, João! Ei! Vira as costinhas que a gente tá vindo assim! Hum! Não, não doem nada! Não, não doem nada! Vem! Dá uma foto, pô! Queiro vem doendo! Ei! Dá uma foto! Dá uma foto! Dá uma foto! Agora aí! Que bestira! Dá uma foto! Dá uma foto! Não! Oxe! Perdi! 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 Vai pegar, Tônio! Tchau! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Valeu não! Bateu no dedo! Cê é burro! Não pode fazer assim! Vai! Bota pra chupar nessa porra! Ei! Vai chupar! Ei! Vai chupar! Ei! 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 Ainda não! Tchau! Eu pensei que ia ser mais forte! Amos que nem o cara me perdeu! Bora mais um aqui! Tamo junto! É nois! Espero que vocês tenham gostado! Tem uma hora que tremou as costas de tonha, véi! E não! As costas de tonha é meu! Rapaziada! Você corta o vídeo, você corta? Deixa eu só um pouquinho! aqui. Tranquilo? Tamo junto. Vai ter um bônus aí, rapaziada. Chama, chama, pode ir. Chama. Vai. Vai. Agiliza. Vai. É isso aí, rapaziada. Esse aí foi o bônus. Se inscrevam no canal, curte, comentem, compartilhem. Tamo junto é nóis. Valeu. Rapaziada, agora chegou a hora do salve aí. Quero mandar um salve pra toda a galera que tá nos assistindo, toda a galera que nos acompanha, aquele salvezão especial pro nosso brother Bismarck do canal NVA99, Lucas Neves do canal Lucas Neves lá de Rio de Janeiro, lá de Saquarema. Mandar aquele salve pra galerinha que grava vídeo aqui pro YouTube também, o SkabaBR. É não, SkabaBR? Vamos mandar um salve aí pra quem mais? Eu segui galerinha também. Eu. Pronto. Salve pra Malakias. Malakias. Treitonrasta.com. Um salve pra Juninho. A galera vai mandar salve pra todo mundo aí. Vai, manda salve. Um salve. Segui os vídeos de galerinha também que ele tá fazendo aí. Pronto. O link tá na descrição. O link tá na descrição. Manda salve, pô. Salve pra Lucas Neves. É isso aí, doido. Salve pra Macaxeira, Capacete. É nóis. Já lavou a turiquita hoje? Malakias. Malakias. O que que é isso, cara? Oh, não. Vamos mandar salve pra alguém? Vamos mandar salve pra alguém? Os inscritos aí. Pronto. Todos os inscritos aí, rapaziada. Tamo junto. Abraço. Salve pra Kekê. Não é não, Kekê. Salve. Mas salve pra meu amigo Churinha aqui, ó. Que um salve pra Bilu. Tamo junto, rapaziada. Abraço. É nóis. Se inscreva.